Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nós não aceita preconceito, ninguém é melhor que ninguém. O que tu sabe fazer, a tua amiga faz também. E o bonde não para, e o bonde vai mais além. E o bonde não para, e o bonde vai mais além. Sarr, sarr, sarr pro pai, sarr, sarr, sarr pro trem. Sarr, 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 sarr pro pai, sarr, 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 sarr pro trem. Então vem novinha, brota no meu QG, que hoje a noite é linda. Então vamos fuder e tchereca subir e tchereca descer. E tchereca subir e tchereca descer. Que os mena tá forte, os mena tá de glock. E a novinha desce, e a novinha sobe. E a novinha desce, e a novinha sobe. E a novinha desce, e a novinha sobe. E a novinha desce, e a novinha desce, e a novinha sobe. E fazer a tua amiga faz também E o bonde não para E o bonde vai mais além